Em tempo de guerra Mulheres pintadas, mulheres armadas Mulheres que declaravam guerra Aos filhos do sol A linda deusa Honori Andava na frente E comandava o exército Do mato e arcado E caminhadas Cunha-punharas A flecha, a força, a guerra O império das amazonas Avançou com fúria na loura salva Sobre o Vanila, Tariana, Uerequena, Ares Humanaói Honori, vim dançar Honori, vim dançar Vindo os cabelos negros Filha do sol e da noite Traz consigo os miracritãs Lemboraes Conori, vim dançar Atenção da guerra Armada pré-guerra Rainha da guerra Rainha amazona Deus a guerreira amazona Conori, vim dançar Atenção da guerra Armada pré-guerra Rainha da guerra Rainha amazona Deus a guerreira amazona A linda deusa Konori Andava na frente e comandava o exército Do nave arcado e camiabate Cunha-punha-araz A flecha, a força, a guerra O império das amazonas Avançou com fúria na loura-salá Sobre Vanilla, Tariana, Erequena Marens, Humanaói Konori vem dançar Guerreira, guerreira, guerreira Konori vem dançar Reia, 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 reia Vindos cabelos negros Filha do sol e da noite Traz consigo os miracritãs Levórias! Konori vem dançar Atenção da guerra, armada da guerra Rainha da guerra Rainha amazona Deus é guerreira amazona Konori vem dançar Atenção da guerra, armada da pré-guerra Rainha da guerra Rainha amazona Deus é guerreira amazona Atenção da guerra, armada da guerra